Esporte apenas empata contra a Ponte Preta na ilha num jogo de seis gols. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta pra falar um pouquinho sobre essa trigésima primeira rodada encerrada nessa noite com o Esporte empatando em casa contra a Ponte Preta num jogo de seis gols. Pra torcida do Esporte pode olhar tanto um pouquinho de um ponto de um copo meio cheio ou de um copo meio vazio, falar um pouquinho sobre esse confronto e sobre os outros jogos da rodada também. Uma rodada em que as equipes da parte de cima da tabela, do topo, não conseguiram se dar tão bem assim. Um Vitória que terminou perdendo fora de casa pro Criciúma. A equipe do Juventude não conseguiu superar o Tom Benci. Falar um pouquinho, o Guarani também teve um jogo em casa e não conseguiu vencer. E o Esporte com o jogo em casa também saindo no empate, mas poderia ter sido pior. Falar um pouquinho sobre isso, também trazer as partes de baixo da tabela um pouquinho do resumo. Antes, vou pedir pra você deixar o joinha aqui embaixo e também pra você compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região, me ajuda a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Primeiro falando do jogo do Esporte contra a equipe da Ponte Preta, trazendo um pouquinho de um pós-jogo. Foi uma Ponte Preta que veio com a postura clara de se defender e puxar contra-ataques e foi assim que a Ponte Preta conseguiu os três gols. E por mais que o Esporte teve mais volume, mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, tá dentro das propostas de jogo. O Esporte não conseguiu ameaçar tanto assim. O jogo do primeiro tempo da Ponte Preta foi quase perfeito. Dois gols em contra-ataque, o terceiro gol em um pênalti também originado por um contra-ataque. Ponte Preta abriu 3x0 de vantagem. O Esporte achou um gol no primeiro tempo ainda. Não foi um gol construído, não foi um gol... Por mais que o Esporte, o Enderson, realizou algumas mudanças para deixar o Esporte um pouco mais à frente, um pouco mais forte lá no comando do ataque, o Esporte achou o gol. Não mereceu aquele gol no primeiro tempo. Diminuiu a diferença e jogou um pouquinho também de desconfiança para o outro lado. É uma Ponte Preta que não faz uma campanha boa, muito pelo contrário. É uma Ponte Preta que luta contra o rebaixamento. Ponte Preta, inclusive, dentro do primeiro tempo, com 3 gols, Ponte Preta tinha em toda a Série B 17 gols marcados. Pior ataque da competição. 3 gols no primeiro tempo contra o Esporte. Se tornou o segundo pior ataque da competição jogando o ABC para essa condição. No segundo tempo foi um Esporte também com mais mudanças. Um Esporte que teve imposição. E teve esse outro lado da Ponte Preta que gerou um pouquinho de desconfiança sobre o grupo da Ponte Preta e que não conseguiu suportar a pressão do Esporte na ilha. Foi uma Ponte Preta melhor no primeiro tempo. Um Esporte melhor no segundo tempo. Conseguiu um empate o Esporte. E depois tirou um pouquinho o pé. Quando fez o terceiro gol, quando conquistou o empate, o Esporte tirou um pouquinho o pé. Conquistou um ponto em casa. Para alguns, podem até falar, se o Esporte seguisse naquele ritmo, poderia ter um resultado um pouco melhor. Quem sabe uma virada na reta final do jogo. Mas foi um 3x3. Resultado que faz com que o Esporte permaneça na segunda colocação com 55 pontos. Mas o Esporte só permanece na segunda colocação por conta dos adversários diretos na condição ali do G4. Foi um Juventude que empatou. E eu vou colocando aqui os resultados enquanto falo. Um Juventude que empatou fora de casa contra um Tom Benci que está lutando contra o rebaixamento. O Guarani empatou contra o Vila Nova. Que está num momento ruim. Apesar da mudança no comando técnico. O segundo jogo apenas do Lisca. Mas foi um jogo em Campinas onde o Guarani poderia ter saído um pouco melhor. E o Vitória terminou perdendo. Pelo menos o resultado do Vitória não me surpreendeu tanto. Apesar de ser um Vitória que vive uma arrancada. Vive uma temporada, pelo menos uma Série B mágica. Mas era contra um Cris I, uma no Heriberto Hilsen que sempre leva muito trabalho. Apesar de também não viver uma grande fase. O Cris I vinha de duas derrotas seguidas. Voltou a vencer contra o Vitória. E falando sobre as equipes que se deram muito bem na rodada. Só pontuando mais um que foi o Novo Horizontino que empatou contra o Sampaio Corrêa. Mas foi fora de casa. Mas falando das equipes que se deram muito bem. Atlético Eniense conseguiu tirar dois pontos do G4. Agora tem 53. Um ponto atrás do Guarani. Cris Iuma se deu muito bem também. Conseguindo a vitória sobre o Vitória. O Mirassol conseguiu uma vitória contra a equipe do Londrina. Também segue nessa corrida pelo G4. E o CRB. O CRB conseguiu superar o Ceará em Maceió. Um 2x0 que poderia ter sido muito mais. E aí eu ainda vejo como uma condição de acesso. Dependendo do trabalho do Lisca. Se vai engrenar ou não. Ainda o Vila Nova. Do Vila Nova para baixo. Eu acho muito complicada a situação do Ceará. Por tudo que acontece dentro e fora de campo. O trabalho do Mancini ainda é muito recente. Mas o que acontece fora de campo é muito pior. Então está aí um pouquinho dessa parte de cima da tabela. Olhando um pouquinho da parte de baixo da tabela. Tem um ABC que conseguiu tirar ponto da Chapecoense. Eu falo conseguiu tirar ponto. Porque eu acho muito difícil a vida do ABC. Em relação a permanência. Mas é um ABC que vai levando algum trabalho. Dois últimos jogos não perdeu. Empatou contra a Chapecoense fora de casa. Uma Chapecoense que está a 4 pontos. Da primeira equipe fora da zona. Que no momento é a Ponte Preta. Isso porque o Havaí conseguiu superar o Botafogo fora de casa. O Havaí deu uma respirada aí em relação a essa briga. Então está aí um pouquinho também dessa segunda metade da tabela. Comenta aqui o que você achou dessa rodada. Rodada onde as equipes da parte de cima da tabela não terminaram se dando tão bem assim. Comenta também o que você achou mais especificamente sobre esse jogo do esporte na Ilha do Retiro. Deixa um pouquinho aqui da sua opinião. Vou ficando por aqui, mas peço novamente, deixa o joinha, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Para chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos aqui no YouTube. Sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região.